O dia dos namorados é dia de carinho, cuidado e por que não, presente. Roupa é a melhor opção, porque o resto fica muito pessoal, às vezes gosto de escolher, né, pra fazer surpresa eu acho que roupa é o melhor. Comprei brinco, comprei roupa, uma dose de autocuidado faz bem às vezes, mesmo que vocês não tenham um namorado, tem que se cuidar. A data aquece mais que os corações apaixonados, esquenta também a economia no mês de junho. Nessa data a gente procura escolher looks mais específicos, roupas mais modernas, mais bonitas, também sofisticadas, porque as pessoas querem sair para jantares, querem sair para os encontros e também para atender as solteiras que querem de qualquer forma, como é véspera de feriado, já sair para aproveitar a noite e quem sabe próximo ano já está vindo comprar o look para o dia dos namorados com o namorado. Uma pesquisa da Fê Comércio mostra que 70% das empresas vão se beneficiar com a data. 53% dos empresários esperam um aumento das vendas em relação ao ano passado. Quanto às estratégias para chegar nesse resultado, 29% das empresas vão investir em propaganda e 27% vão apostar nas promoções e liquidações. Estamos crescendo todo ano, inclusive esse ano vamos crescer em torno de 20%. Agora, cada empresário, cada lojista, ele que lida com o seu cliente, ele sabe o que ele precisa. Então, esse contato tem que ter sempre, seja pelas redes sociais, através da mídia, pelo contato pessoal também. Ele tem que sempre promover para que se venda mais. A expectativa agora para o dia dos namorados é que seja até mais forte do que foi o dia das mães, que também é uma data que é muito importante para nós. Se o presente ficar pequeno ou não agradar, o CDCom explica como faz para trocar. Se ela comprou em uma loja física, vai depender do que ela combinou com o fornecedor. Então, ela vai ter um prazo de 15 ou 30 dias para poder fazer essa troca. Se a compra for online, aí ela tem um prazo de 7 dias para desistir até da compra, independentemente do produto ter algum defeito ou não. E ela pode devolver isso da mesma forma que recebeu, ou se não receber, já cancelar essa compra.